A gente está falando, só para botar número um pouco na mente, né? A gente está falando de um investimento que vai de 9 a 11 bilhões de reais. Então, é uma obra de grandissíssimo porte. A gente está falando da geração de emprego, na época de construção, da ordem de 160 mil empregos, dos diretos, indiretos e induzidos. Então, realmente é um exército de construção muito grande. E por isso que a gente está começando agora esse mapeamento, para entender onde é que vamos estar os gargados e como que a gente pode, eventualmente, atuar para estimular o desenvolvimento e garantir que essa obra vai ser executada no prazo, no tempo e na qualidade necessária. Do que a gente está falando, sob o ponto de vista de obra? Ela é uma obra que sai de Rondonópolis e, a partir do município de Juscemeiro, ela bifurta em dois troncos. E é importante a gente dizer isso porque são dois troncos de igual importância estratégica para construir. Um tronco focado na indústria, que efetivamente está aqui posto para fazer o atendimento de mais uma capital brasileira pela Runa. E um outro, que é aproximar a ferrovia que já atende o agronegócio, mas ainda no setor produtor. A gente sabe que o agronegócio do Mato Grosso tem se deslocado cada vez mais ao norte do estado. A gente já atende hoje em Rondonópolis, mas a gente gostaria de aproximar essa solução logística para o produtor que hoje nós já atendemos. Então, essa distribuição, ela já está posta ali, reversível, e assim que ela vai atuar com mudanças e adaptações pontuais no traçado, de acordo com o andamento da obra. O outro, o tronco, ele sobe, vai até Nova Mutum e caminha até Lucas do Rio Verde, para ali, nesse momento. A gente está falando de uma ferrovia, só para a gente ter, assim, uma dimensão. E, pela primeira vez, eu acho, na história do Brasil, em privados, porque já foi feito com competência por entes públicos. Aqui a gente tem também que reconhecer que tem muita gente boa pensando em ferrovia há muito tempo no Brasil. Por entes privados, é a primeira vez que a gente vai conseguir fazer uma ferrovia do zero, que o termo lá é Greenfield, que vai poder colocar toda a tecnologia disponível no seu mais alto nível. Agora, o que ocorre? A gente vai ter uma ferrovia aqui no Mato Grosso, vou te dar alguns dados, e aí eu traduzo, porque é um pouco o técnico do ferroviário, assim, não é? 500 metros de raio. Eu queria dizer o seguinte, uma ferrovia que quase não faz curva, as curvas são muito suaves. Por que isso? Porque o trem conseguir ter muita velocidade. A gente está falando de uma ferrovia que ela tem uma inclinação de 1%. O que isso quer dizer na prática? Você pega a quadra de tente Wibble, ela tem uma tolerância de 1%. Então, você fala para quadra de tente. Isso por 745 quilômetros? Você está falando de um túnel ferroviário de mais de um quilômetro de extensão. Para quê? Justamente para você não fazer uma subida ou uma descida muito em Greenfield. Você está falando de uma ponte de mais de um quilômetro de extensão, por cima do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de soluções de engenharia e tecnológicas muito recentes. A nossa locomotiva, que foi uma conversa que a gente teve mais recentemente, se você quiser, operando sozinha, de Lucas e Rio Verde, de Nova Mutum, de onde quer que seja, desse trajeto até Santos, não faz. Não precisaria de ter uma operadora. Ela é toda inteligente. Logo, você tem que ter redundância por segurança, etc. e a gente tem lá um baita treinamento com os nossos maquinistas para que eles atendam isso no mais alto nível. Mas toda essa tecnologia, a primeira vez que nós conseguimos implementar uma tela antropizada, com todo respeito às partes ambientais, etc., é agora. Então, realmente, até a gente está muito empolgado para que isso saia por conta dessa oportunidade. Obrigado. Obrigado.